Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2015 será divulgado no dia 8 de janeiro. Veja também mais de 12 mil toneladas de alimentos foram doadas pela Conab para oito países. E mais como as grávidas devem se proteger do mosquito Aedes aegypti e evitar o Zika vírus. E ainda nesta edição. Vontade de aprender. Em 2015 muitos brasileiros se destacaram pela busca do conhecimento. E também quase 50 milhões de brasileiros são atendidos pelo Bolsa Família este ano. É a nossa retrospectiva. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2015 vai ser divulgado no dia 8 de janeiro. Este ano, dos 7 milhões e 700 mil candidatos inscritos para o exame, quase 6 milhões fizeram as provas. Os resultados do Enem permitem, por exemplo, o ingresso no ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para as instituições públicas, e pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, que concede bolsas em faculdades particulares. A nota do Enem também é utilizada para a certificação do ensino médio e para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Os resultados vão estar disponíveis em enem.inep.gov.br. Em 2015, entrou em operação a primeira máquina da usina hidrelétrica de Telespires, na divisa entre o Pará e o Mato Grosso. E foram modernizados os equipamentos das hidrelétricas do Rio Madeira, em Rondônia. Além disso, este ano, a rede de transmissão de energia elétrica foi reforçada com quase 2 mil quilômetros de linhas novas. Fontes limpas contribuíram para o aumento da produção energética brasileira. A capacidade instalada de energia eólica, gerada pelos ventos, cresceu 58%, segundo o Ministério de Minas e Energia. Por usar um recurso abundante e infinito, como o ar, e não poluir o meio ambiente, a energia eólica, assim como a energia solar, contribui para que o Brasil avance nos compromissos assumidos este ano na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Entre as metas está a redução em 43% das emissões de gases estufa até 2030. Para ampliar ainda mais a matriz energética brasileira, em 2015, foram realizados cinco leilões, em que o governo recebeu propostas de empresas privadas que têm interesse de investir na área. 137 empreendimentos foram contratados, com capacidade total de quase 4 mil megawatts, o suficiente para fornecer energia elétrica às casas de 17 milhões de brasileiros. Mais da metade dessa nova geração é de fontes limpas. Só de energia solar foram contratados 30 empreendimentos. Já a eólica, gerada pelo vento, foi o foco de 22 projetos. Ao todo, os leilões atraíram um investimento de mais de 13 bilhões de reais. Em 2016, o objetivo é concluir o complexo hidrelétrico do Rio Madeira. Além disso, para o início do ano está programado o começo da operação comercial da usina hidrelétrica de Belo Monte. Em energia eólica, está prevista a entrada em operação de 88 novas usinas. Este ano, mais de 12 mil toneladas de alimentos foram doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para atendimento à assistência humanitária internacional. Os alimentos foram enviados para a faixa de Gaza, Argélia, Cuba, Guatemala, Guiné, Libéria, Serra Leoa e República Centro-Africana. A maior parte das doações foi de arroz beneficiado, cerca de 7 mil toneladas. Também foram doadas mais de 5 mil toneladas de feijão. A Assistência Humanitária Internacional tem o objetivo de levar alimento a países em situação emergencial de insegurança alimentar e nutricional. A Conab atua na compra dos alimentos, armazenagem e participa do envio dos produtos. As mulheres grávidas ou em idade fértil e casais que desejam engravidar vão ser orientados pelos agentes comunitários de saúde sobre os cuidados necessários para evitar a infecção pelo vírus Zika. Essas orientações fazem parte do protocolo de atenção à saúde em resposta aos casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus. Grávida de 4 meses do segundo filho, Raquel colocou telas nas janelas e tem evitado sair de casa. O vilão dessa história está causando um rebuliço no país. É o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o temido vírus Zika. Para evitar problemas com o mosquito, Raquel mudou os planos da família para este fim de ano. Normalmente a gente viaja no final do ano. Esse ano a gente não fez muitos planos justamente para evitar ir para algum lugar que fosse foco de microcefalia, foco do Zika vírus, a gente vai ficar aqui em Brasília este ano. Desde que foi comprovada a relação entre o vírus Zika e a microcefalia em recém-nascidos, o governo federal tem tomado uma série de medidas. No começo de dezembro, lançou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia com medidas emergenciais. Em seguida, divulgou um protocolo com o tipo de atendimento que deve ser oferecido à gestante e ao bebê. As orientações vão desde o planejamento de uma gravidez, passam pela detecção e notificação de quadros suspeitos e seguem até o tratamento das crianças com microcefalia. Entre as recomendações do Ministério da Saúde para evitar a infecção pelo vírus Zika, está o uso de repelentes e de roupas longas. Dentro de casa ou em ambientes fechados, também é indicado o uso de inseticidas domésticos e a instalação de mosquiteiros e telas em portas e janelas. Já para identificar a gestação mais rapidamente e assim começar logo o acompanhamento pré-natal, o governo aumentou a oferta de teste rápido de gravidez na rede pública. Além disso, os profissionais de saúde intensificaram a busca por gestantes. Outra medida anunciada pelo Ministério da Saúde é o registro na caderneta das grávidas da ocorrência de manchas vermelhas na pele, febre e infecções, sintomas do vírus Zika. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos de microcefalia em todo o país subiu para 2.782. No levantamento anterior, havia 2.165 casos suspeitos. Foram confirmadas 40 mortes suspeitas de terem sido causadas por microcefalia. O remédio mais eficaz contra o vírus Zika ainda é a prevenção. Os cuidados para evitar a multiplicação do vírus são os mesmos para barrar o avanço da dengue, não deixar água parada, manter a caixa d'água sempre fechada, encher de areia os pratinhos dos vasos de planta, guardar garrafas sempre de cabeça para baixo, não deixar pneus jogados a céu aberto, manter a lixeira sempre fechada e não jogar entulho em áreas públicas. Até a chegada do bebê, Raquel vai evitar sair de casa. O lar, neste momento, é para ela o lugar mais seguro do mundo. Aqui em casa eu fico tranquila por causa das telas. Eu estou me sentindo protegida porque eu acho que a gente tampou todos os buraquinhos, tampamos também o ralo do banheiro com tela. Papel, lápis e vontade de aprender. Em 2015, muitos brasileiros se destacaram pelo conhecimento. Além disso, muita gente se debruçou nos livros para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foram mais de 7 milhões de inscritos e foi a edição com o menor número de faltas. Um ano de conquistas e mais acesso ao conhecimento para os estudantes do Brasil. Em 2015, o talento e a dedicação de jovens brasileiros foram protagonistas de prêmios e competições. Em julho, 6.500 estudantes de escolas públicas dos ensinos fundamental e médio receberam medalhas na décima edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. 501 jovens receberam medalhas de ouro na competição, daquela que muitas vezes é considerada uma das matérias mais difíceis do currículo escolar, a matemática. Eu acho matemática muito fundamental. Eu amo matemática e o curso que eu quero fazer tem muito a ver com matemática. Eu acho que é uma boa oportunidade para estar mais ligada com ela. Foram estudantes de 47 mil escolas públicas. A Olimpíada revela talentos, incentiva o estudo da matemática e pode abrir oportunidades para a carreira dos competidores. Luísa Abreu foi uma dos quase 18 milhões de inscritos, um recorde da competição. Na edição anterior do prêmio, ela havia recebido menções honrosas e com isso conseguiu participar de projetos de iniciação científica na Universidade de Brasília. Pela UBMEP eu conquistei dois projetos de iniciação científica, então eu passei a ser pesquisadora da UNB e foi muito importante porque eu tive um conhecimento da matemática que eu não tinha acesso e comecei a enxergar a matemática com outros olhos. Então, a partir de agora, eu não enxergo uma equação de primeiro lugar como algo tão relacionado com o dever da escola. É algo que faz parte da minha vida. Em agosto, o Brasil terminou em primeiro lugar na 43ª edição da Olimpíada das Profissões, a Road Skills. Disputada por jovens com idades entre 16 e 22 anos que passaram por cursos de formação profissional, a competição envolve atividades práticas, obedecendo a padrões internacionais de qualidade. Tiago Blanco da Costa, da cidade de Bauru, em São Paulo, foi medalha de ouro na área de edificações. Formado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, Tiago conta que ser beneficiário do programa Bolsa Família deu oportunidade para que ele se dedicasse ao estudo. Quando minha mãe recebia esse auxílio, eu pude somente estar estudando, me dedicando meu tempo integralmente ao estudo e foi uma das coisas que me ajudou muito para poder chegar até aqui. Eu pretendo agora entrar numa faculdade, cursar engenharia civil, concluir minha engenharia e abrir uma consultora para mim. Os brasileiros levaram 11 medalhas de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. A equipe foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Nós temos de olhar a questão da formação técnica, profissional, de um ângulo que é um ângulo estratégico para o país. O país tem de olhar o horizonte, tem de construir o seu presente, o seu futuro agora. Em outubro, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve mais de 7 milhões de inscritos e o menor número de abstenções, cerca de 25%. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também eu estou... As minhas filhas, as minhas sobrinhas, ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram, já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar a faculdade, terminar os estudos. Um dos destaques das provas deste ano foi o tema da redação, a violência contra a mulher. A discussão do assunto no maior exame para admissão universitária do país provocou a reflexão dos mais de 7 milhões de estudantes. É um tema muito atual. A persistência da violência contra as mulheres é um tema que atinge a juventude, não só atinge mulheres com mais idade, mas atinge a juventude, as moças e os rapazes. As moças, porque geralmente elas são, vamos chamar assim, as vítimas preferenciais da violência. Segundo, há uma importância, porque quem elaborou a prova está atualizado com os temas e os fenômenos sociais importantes da sociedade brasileira. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, teve mudanças nas regras. Para participar, passou a ser critério para o candidato ter feito o Enem com nota mínima de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. E pela primeira vez, o Ministério da Educação conseguiu um desconto de 5% nas mensalidades financiadas pelo fundo. No primeiro semestre, foram feitos 252 mil novos financiamentos. Já para o segundo semestre, foram ofertadas mais de 61 mil vagas. No total, foram mais de 300 mil oportunidades. Como eu sempre tive o sonho de ter um curso superior, a minha renda própria não era possível. Então, com o FIES, ele me possibilitou eu poder realizar esse sonho de entrar na faculdade e o FIES tem um diferencial assim de que a questão de você poder ter a metade, você ter ele total na ajuda de custo da mensalidade. Educação é educação, é um investimento na sua vida. Quase 50 milhões de brasileiros são atendidos pelo Bolsa Família, que completou 12 anos em 2015. Vamos ver agora como o benefício ajudou milhares de brasileiros a sair da extrema pobreza e a ter mais oportunidades. Cerca de 14 milhões de famílias atendidas no Brasil. Quase 50 milhões de pessoas. Esses são os brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família em 2015. O programa completou 12 anos em outubro. Nesse tempo todo, muita gente conseguiu alimentar os filhos com o recurso do Bolsa Família. Faço as minhas compras de mercado. Eu compro mais é o grosso com ele, né? Arroz, feijão, macarrão, gás. Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício. Hoje, ela conseguiu terminar os estudos. Tem carteira assinada e casa própria. Ela lembra que quando começou a ser atendida pelo programa, não tinha sequer emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes eu não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. A gente passava muita necessidade, então foi uma forma de... por fora da gente conseguir mais... amenizar mais as coisas dentro de casa. Com a melhoria das condições de vida, 2015 foi o ano em que a Adriana resolveu se desligar voluntariamente do programa. Agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família. Desde o primeiro ano de funcionamento, mais de 3 milhões de beneficiários pediram para sair do Bolsa Família, 600 mil pessoas só em 2014. A Daniele e o marido Rogério também decidiram deixar que outra família recebesse essa oportunidade, que não se resume só ao dinheiro. Eles mesmos conseguiram criar uma fonte de renda depois de se qualificar por meio do Pronatec, que oferece cursos para pessoas atendidas pelo Bolsa Família. A gente vive, caramba, tem direito a curso, tem direito a isso, tem direito a aquilo. Aí ela foi, pô, me puxou para o lado, vamos fazer um curso, falei, pô, estou adentro, vamos embora. Eu falei para ele, eu vou lá no CRAS e vou falar para eles que eu não quero mais fazer parte do programa para poder idealizar ações de outras pessoas. De 2011 a 2014, 1 milhão e 800 mil adultos fizeram o Pronatec e 75% deles concluíram o curso. Desse percentual, mais da metade conseguiu um emprego com carteira assinada. Além disso, 500 mil microempreendedores individuais são pessoas que já foram atendidas pelo Bolsa Família. E não são só os adultos que têm oportunidades. Por causa das condicionalidades do Bolsa Família, as regras que os beneficiários precisam seguir para continuar a receber o recurso, as futuras gerações podem escrever uma história diferente da que os pais viveram. Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e cursar essa faculdade. Penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então, daqui para frente, é vida nova e seja o que Deus quiser. 97% das 17 milhões de crianças atendidas pelo Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia e a evasão caiu. A permanência na sala de aula dos estudantes que são atendidos pelo programa é de 85% para aqueles que têm até 15 anos e 75% para jovens de 16 e 17 anos. Existem um conjunto bastante grande de estudos que mostram que melhorou a taxa de matrícula, que diminuiu a taxa de abandono da escola, que melhorou até o próprio desempenho das crianças. Então, a progressão para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam as determinadas etapas do ensino fundamental em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família, tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos. Uma vida mais saudável também é estimulada pelo Bolsa Família, Uma das regras para os beneficiários do programa é manter os filhos menores de 7 anos com acompanhamento médico constante. O cartão de vacinação precisa estar sempre atualizado e a cada dois meses é preciso levá-los a um posto de saúde. Atualmente, 9 milhões de crianças do Bolsa Família têm acompanhamento periódico. Com isso, a mortalidade infantil por desnutrição caiu 58%. Nós vemos também por acompanhamento contínuo das famílias que quanto mais acompanhada a família é a criança pelo serviço de atenção básica, menor é o risco de desnutrição, chegando a reduzir em quase 50% o risco de desnutrição crônica que ela possa ter. Não é complicado você estar cumprindo com essas obrigações, que na verdade ajudam você a manter uma coisa saudável, que é a saúde, em primeiro lugar, com as vacinas, sempre em dia, e a alimentação, e principalmente na escola, que você tem que estar sempre acompanhando. Crianças mais saudáveis e longe da fome. Permite ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania, qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido. Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livres da fome e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país. Em 2015, a tecnologia também virou uma aliada dos beneficiários do Bolsa Família. Por um aplicativo de celular, é possível checar se existem parcelas a receber, se o benefício foi bloqueado, onde fica a agência mais próxima para sacar o dinheiro. O usuário também recebe avisos sobre o programa. Agora a gente tendo esse aplicativo, não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas, né? Desde a criação do programa, 36 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza com o Bolsa Família, resultado que tirou o país do mapa da fome em 2014. O Brasil já tem menos de 3% da sua população em situação de miséria, portanto conseguimos alcançar nossos objetivos, mesmo num período que é um período de crise internacional, portanto mostra que, ao trabalhar juntos, a gente consegue mudar essa realidade. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Nós encerramos o jornal de hoje com imagens das obras no Parque Olímpico, da Barra, da Vila dos Atletas e de Deodoro. Para você, uma boa noite, um excelente fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.